Um carro vinha, a caminhonete vinha, a placa de parte tava lá, olha aí ó, aí ó, meteu o pé no freio, mas não parou. Tão dizendo ali, mas ele diminuiu a velocidade, mas ele não parou. O problema é que a moto vinha, a moto vinha lá do outro lado ali, ó, toda apagada. Toda apagada, ó, e um erro, com consequência de outro, e uma barruada no meio. O caso que aconteceu lá no José América, o circuito de câmera registrou, dá pra ver aí que o motorista da caminhonete não parou na placa de parte, tem uma placa de parte bem acesinha lá em cima, olha, pronto. E Flavinho Fernandes vai me trazer isso aqui, cadê, cadê Flavinho, cadê Flavinho, vai Flavinho, abarruada Flavinho. Tudo foi filmado por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial que fica aqui neste cruzamento da rua Funcionária Pública Geni Ferreira, no José Américo. Um veículo preto, uma caminhonete, fez o trajeto que esse carro fez, só que não parou, porque aqui, eu vou até recuar pra Valfredo mostrar, tem uma placa de sinalização de pare. Ou seja, como ali é uma avenida principal, os veículos que seguem aqui nesta rua devem parar, como esse carro fez agora, esperar parar o movimento ali na principal para seguir. Só que ontem à noite, uma caminhonete preta, uma Frontier, passou por aqui, não respeitou a placa de pare e aqui vinha quem? Um motociclista como esse que vem agora, um entregador, que acabou batendo na lateral do automóvel, que parou por um momento mais na frente e em seguida foi embora sem prestar socorro à vítima. Olha o estado da motocicleta, que ficou com a frente toda destruída diante do impacto com a caminhonete. Apesar do susto, apesar de tudo isso, de todos esses danos, o motociclista ficou consciente e orientado. E cerca de 30 minutos depois, o SAMU chegou aqui ao local, fez o atendimento à vítima e a informação é que ele foi socorrido, mas a gente entrou em contato com o hospital de trauma e ele não foi para o hospital de trauma. A gente procurou, inclusive, informações acerca do estado de saúde do motociclista, mas a informação que nós recebemos é que ele não foi encaminhado para o hospital de trauma de João Pessoa. O fato é que a imagem chama a atenção pela pancada da moto no veículo, mas graças a Deus o motociclista saiu consciente e orientado. A gente não tem informações se ele sofreu alguma fratura. De acordo com o morador que conversou comigo que não quis gravar a entrevista, aparentemente ele não estava com fraturas pelo corpo. Estava consciente, orientado, preocupado, inclusive, com a moto, já que ele seria socorrido e não teria onde deixar a moto, que foi deixada aqui por ele, guardada por um morador neste condomínio que fica bem ao lado do local onde ocorreu o acidente. Passou um tratozinho ali com a molecha, tu viu ali? Tratozinho ligeiro, essa molecha ali na imagem, Flavinha, ao vivo, né? 11h43, olha, eu escutei outro dia, Serli, quando eu tinha uma placa de pare, alguém estudou para botar aquela placa lá. Então, vamos respeitar aquela placa, ó. Duas coisas aí, primeiro, ó, pronto, ele freou, mas ele passou, tá? Ele não segurou, brecou. Quando pisa no freio, é para parar. E o outro erro aí, o motociclista vinha apagado, vinha apagado. Não anda apagado, deixa eu fazer um apelo para você, não anda apagado, não. O que a gente vê por aí nas rodovias, farol da moto apagado. Uma luz, é R$2,00, uma luz, ó, uma luzinha. Tem loja aí, se tu chega, rapaz, eu estou sem condição de botar, bota aqui, depois eu pago aqui, bota fiado, mas o cabo da loja bota, bota até de graça, para tu não morrer. Não morra por causa de uma luz que é R$2, R$3, R$4, R$5, não. Quanto é a luz dessa traseira aí, que tem de motocicleta andando em João Pessoa com a luz traseira apagada, é R$5,00, R$3,00, R$2,00, uma luz dessa. Ó, o homem de 38 anos aqui de João Pessoa.